Salve, salve, super boa tarde pra você que tá aí conectado na Dub Lab Radio, após esse set incrível, incrível, incrível da Nath Jaco, demais, demais. Estamos aqui no estúdio da Dub Lab Radio, né, centro de São Paulo, vários sets bem legais hoje, André Manrich, Valas Martins, galera super do bem, divertida pra caramba, tamo aqui no QG, você acha que eles foram embora? Dá um oi aí, gente. É isso, meu nome é Andrew, eu tô chegando aqui, 5 e pouquinho da tarde, vamos ouvir uma música, Old School, New School, daqui a pouco a gente se fala, beleza? É nóis! E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. 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 Vamos lá.